Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Gêmeos eu vou fazer a vossa leitura para onde vocês estão indo e do que estão precisando esta mensagem é uma mensagem espiritual eu digo sempre isto as mensagens espirituais acho que enquadra com todos nós porque todos nós estamos em processo de evolução mas eu deixo sempre a vossa descrição daí eu dizer sempre são leituras gerais enquadrem-se sentirem que a mensagem não soa que não consegue enquadrar não não consegue entender simplesmente libertem a mensagem ao universo não forcem as mensagens de forma a caber ou de forma a perceber não tem que tocar no vosso coração eu vou utilizar onde é que cabalístico para vossas para as vossas energias principais e depois tirei outra a clarificação com o tarô vamos ver então que a espiritualidade tem para vocês o que eu quero comunicar para onde vocês estão indo e que estão precisando e meus queridos seres de luz eu vos invoco em nome do Sagrado Coração de Jesus e em nome da Santíssima Trindade que é Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém invoco também o meu guia espiritual mentor o meu anjo da guarda para que me guarda e me proteja durante todas as mensagens gratidão em meu nome e e gratidão em nome de todos nós grata hoje e sempre mostrem por favor mensagem para gêmeos e a vossa jornada neste momento e passa pela passar do plano a ação trazer algo do plano a materializar-se na na vossa vida esta carta para mim representa muito a carta da Imperatriz e apesar de ser um deck diferente eu vou explicar o que é que a carta quer dizer mas representa muito o criar o dar vida ao materializar ou querer materializar algo na vossa vida e para gêmeos por favor e para gêmeos por favor e onde vocês estão agora abrir a porta Ok oportunidades e qual é a causa da situação é algo a emergir na vossa vida onde vocês irão direcionamento e como vocês podem obter o que precisam prosperidade e benção lindo e eu disse que esta carta representava para mim relembra muito a Imperatriz porque esta carta é uma mulher aonde planeou o seu jardim e agora está a passar do papel para a materialização deste jardim primeiro desenhou desejou planeou e agora está a fazê-lo a a produzir a sua ideia criar a sua ideia e vamos ver o que os diz a carta da senhora é aquilo que eu os disse é realmente a plantação o tirar do papel aquilo que vocês desejam aquilo que vocês querem realmente alcançar a alcançar na vossa vida projetos objetivos às vezes estudos é algo que vocês durante muito tempo foram tentando descobrir ou tentando obter oportunidade de obter de materializar esta situação na vossa vida a nível da onde vocês estão agora vocês tem a carta da letra da letra significa a porta e fala-nos a oportunidade provendo novos luzes novos conhecimentos novas experiências na vossa vida fala-nos em ter ter cuidado ou ter uma consideração cuidada acerca daquilo que vocês desejam de forma a enfrentar a verdade é quase que às vezes há coisas que a gente não deseja mas que nós não temos desejamos mas às vezes nós somos tão ilusórios porque nós no fundo sabemos que é difícil para nós alcançar mas no entanto nós parecemos que focamos ali aqui aqui esta carta é focar em oportunidades focar em desejos sim mas considerar se realmente são reais se são verdadeiros se são possíveis na vossa vida porque eu por exemplo eu poderia dizer olha eu desejaria muito a ganhar a amanhã sei lá um milhão e isto é o meu desejo mas sei que estou a ser e em realista não estou a ser verdadeira porque eu sei que é impossível amanhã eu ganhar um milhão e entendem o que eu quero dizer é o que esta carta quer dizer olhar as oportunidades com sabedoria a experiência e ter enfrentar estes desejos mas enfrentar com uma verdade com uma face de verdade coragem para a mudança e coragem para fazer a mudança carta de transição vocês estão a transitar a mudar a mudar a mover-se para algo novo a qual vocês devem ter coragem para aceitar esta mudança ou para fazer esta mudança na vossa vida a carta dos peixes fala do emergir o emergir é a carta do Nuno representa peixes traduzido porque as letras as palavras são hebraicas e fala aceitar a verdade sabendo que existe influências exteriores aceitar que existe que às vezes nas nossas vontades existe influências exteriores estar aberto outra carta que nos diz estar aberto a ideias a necessidade de ser direcionado a colocar um fim algo as tais mudanças fechar um ciclo e abrir outro ciclo ou fechar uma etapa e abrir outra etapa na vossa vida como queiram a identificar no lado emocional serem sinceros honestos principalmente com vocês mesmos é tempo em forma de ação é tempo de ir com a corrente deixar fluir na a vossa vida a carta dos bois de labrar a terra e o pauzinho que ele esta carta refere-se aos bois da laboura e ao a vara a vara que os conduz chama-se Lamed algo está oferecendo é tipo um uma direção algo está oferecendo a vocês isto é aonde vocês irão está oferecendo um direcionamento e de ação na vossa vida e na mente fala-nos na vontade explorar novas direções no emocional a necessidade de ultrapassar indecisões e teimosias que às vezes a gente é teimoso não quer sair não quer viver a mudança não quer trazer a mudança a nossa vida a tal zona do conforto e a nível de forma de ação fala direcionar a vossa experiência e conhecimento para inspirar os outros ou simplesmente permitirem que os outros aprendam através dos seus próprios erros como vocês podem obter o que precisam e esta carta é a carta da prosperidade e abundância e onde é que está está aqui o que se chama a cap que palma a palma da mão a prosperidade abundância a necessidade de cultivar o sentido de autovalorização e abrir-se a influência maior a quem vocês acreditam a quem vocês oram a quem vocês queriam é a força maior em vocês a nível emocional a importância de estar aberto a dar e a receber de uma forma graciosa e o senso de bem-estar e preenchimento no lado emocional a ação agir em fé ao agir com fé sabendo que isso significa que os os vossos desejos serão providos serão manifestados serão obtidos na vossa vida vamos ver o que é que nos diz com o tarot eu acho que vocês realmente estão aqui a abrir a porta aos vossos planos aos sonhos aos projetos a algo novo a qual vocês devem permitir fluir deixar-se ir com esta mudança ou permitir que esta mudança chegue até vocês porque há aqui um direcionamento ou vocês estão a ser direcionados a algo novo a novos caminhos a novos rumos que vos pode trazer aquilo que vocês desejam prosperidade e fertilidade abundância na vossa vida seja em que aspecto for porque não é só dinheiro vamos ver vamos ver o que nos diz o tarot para gêmeos por favor o que é esta porta onde está agora gêmeos são muitas para gêmeos por favor aonde está obrigada a abundância 3 de copas este é que chama-se abundância notícias felizes oportunidades felizes oportunidades uma porta aberta para abundância para novas oportunidades notícias felizes compromissos felizes encontros felizes festejos alegria e esta carta significa neste deck abundância e já tinha aqui a abundância no fundo da vossa leitura no final e qual é a causa desta situação os peixinhos o deixar emergir o ir com a corrente permitir fluir deixar fluir rainha de copas seguir o vosso coração abrir o vosso coração porque esta carta é o emergir daquilo que está aqui daquilo que nós guardamos dentro de nós e submerge bem à tona através de abrir de abrir o nosso coração de encontrar realmente quais os nossos desejos o que é a nossa satisfação o que é o nosso preenchimento emocional e como dizia nesta carta e onde irá onde irá gêmeos com o tal direcionamento temperança temperança para um equilíbrio para uma estabilidade e a temperança representa o equilíbrio porque é o tempo de espera é a paciência de saber esperar é o equilíbrio daquilo que a gente já viveu do passado e traz como lição a presente o equilíbrio mas eu vou tirar mais uma lâmina de uma linha de clarificação para cada uma destas cartas e como vocês podem obter o que precisam a tal prosperidade e abundância para gêmeos por favor como pode gêmeos então obter o que precisam e defendendo mas este defender é colocar resistência e as forças opressivas sejam elas quais forem a defender o que está dentro do vosso coração e enfrentar a opressão e defender os vossos ideais defender os vossos projetos defender as nossas novas oportunidades defender a construção dos vossos sonhos e dos vossos desejos e aí alcançarão prosperidade e a primeira prosperidade e e abundância e seja ela em que tipo for ou em que forma for e clarifiquem por favor três de copas e a porta aonde está agora gêmeos e a porta obrigada o cabaleiro de copas a ação a ir atrás de algo que realmente bem com o vosso emocional o vosso emocional aqui está muito demonstrado através das copas as copas fala do lado emocional a rainha de copas por favor qual é a causa desta situação a rainha de copas por favor a causa da situação este emergir o deixar-se ir permitir seguir a corrente o fluxo da vida e para gêmeos lindo o sol lindo clareza felicidade e é é o serem verdadeiros com vocês mesmos é olhar para dentro de vocês para olhar para dentro do vosso coração dos vossos desejos dos vossos projetos daquilo que vocês se calhar fantasiaram tanto tempo na vossa vida mas como eu digo projetos reais não são projetos ilusórios são coisas que vocês sabem que conseguem alcançar só que se calhar durante muito tempo ocultaram e isto está agora a nascer a renascer a surgir de dentro de vós de forma a se materializar a se materializar ou vocês quererem materializar neste momento na vossa vida a temperança e o direcionamento por favor para onde irá gêmeos trabalho árduo oito de ouros e eu disse que esta temperança era algo já vinha de se calhar de um longo período de tempo o oito de ouros fala do esforço da entrega do trabalho árduo e que às vezes este trabalho árduo leva bastante tempo na nossa vida de forma a poder entender compreender e libertar amarras sonhos projetos que às vezes são ilusórios e e distinguir neste momento realmente aquilo que preenche o que poderá preencher o vosso lado emocional e a vossa vida a tal abundância e o sete de bastos com a prosperidade e abundância por favor como gêmeos pode obter o que precisam e o ato de fé o louco e o ato de fé o acreditar o arriscar o abrisse as tais novas ideias e as tais novas oportunidades mas aceitando a mudança e aceitando às vezes fazer mudanças a qual às vezes é preciso uma coragem uma coragem e às vezes uma certa impulsividade porque o louco às vezes é um pouco irresponsável na ação mas sabe que tem que ir sabe que tem que fazer mesmo não sabendo muito bem o que é que o resultado final será é impulsionado a fazer e daí o tal direcionamento e o se calhar este impulso de criar ou de trazer algo novo ou ideia novas ou novas oportunidades à vossa vida e com a intenção de defender mesmo que os outros acham que é algo maluco algo irresponsável algo sem pés nem cabeça as tais opressões que eu ainda agora vos falei vocês vão estar a defender as vossas ideias os vossos riscos os vossos ideais porque vocês têm clareza sobre o que vocês querem a nível do vosso coração vocês estão a seguir o vosso coração lindo mensagem lindíssima lindíssima vocês estão a deixar para trás ansiedades a equilibrar deixar medos ansiedades acusações para mim esta carta é a carta que representa muitas acusações aquilo que os outros pensam aquilo que os outros vão dizer aquilo que os outros vão fazer meus queridos minhas queridas amei a vossa leitura enquadrem-na a vocês à vossa energia como eu digo sempre à vossa situação caso sintam que a mensagem não não ressou simplesmente libertem-na ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até a próxima obrigada